O 4º Batalhão de Polícia Ambiental do Estado de São Paulo desenvolveu nos dias 3 e 4 de outubro a operação denominada São Francisco de Assis em todo o norte e noroeste do Estado de São Paulo abrangendo as cidades de São José do Rio Preto Fernandópolis, Jales, Franca, Barretos Ribeirão Preto e Bitinga, entre outras com vistas à fiscalização de criadores de animais de fauna silvestres mantidos ilegalmente em cativeiros em todas as suas companhias operacionais A polícia conseguiu encontrar aves até dentro de malas de personagens infantis local este, utilizado para o transporte dos pássaros O resultado nestes dois dias de operação na região de Barretos ficou desta forma Quantidade de ocorrências atendidas, 17 Auto de infração ambiental, 17 Efetivo empregado, 22 Quantidade de pássaros apreendidos, 102 Quantidade de gaiolas, 69 Total de valor de multas, 75 mil reais Sim, foram apreendidas 102 aves e 17 criadores fiscalizados Nós apreendemos dois curiosos e três bicudos que estão na lista de ameaçados em extinção Na verdade, já foi feito o laudo de todas as aves e elas serão soltas assim que tiver condições climáticas e o dia claro, né? Na operação desencadeada na região de Barretos o que chamou a atenção dos policiais foi o encontro das espécies bicudo e curió que estão em extinção A multa por manter estes pássaros em cativeiro pode chegar a 5 mil reais A operação, denominada São Francisco de Assis terminou, mas os policiais ambientais continuam com os trabalhos de fiscalização de rotina A multa por manter estes pássaros em cativeiro A multa por manter estes pássaros em cativeiro A multa por manter estes pássaros em cativeiro A multa por manter estes pássaros em cativeiro